Pessoal que me acompanham no Youtube e outras partes do mundo, seu japa rico A gente está aqui no Pico, em Hong Kong Aqui ficou a galera O pessoal aqui A Vanessa e a Wendy Alô Alô Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o seu... Ele dormiu Ele voltou Oi, tudo bem? Tudo bem, fala aí Oi, tudo bem? Tudo bom Sendo vista aí Pelos meus inscritos Meu nome é Wendy Oh, estou falando bem, hein? Sim O português é muito bom É isso aí, gente Seu japa aqui, olha Olha que vista maravilhosa aqui, gente Montanhas aqui Olha que da hora Lá embaixo Um lago ali Que da hora, hein? É isso aí E olha A gente está aqui, olha Ali tem um... Tem um museu lá do Banco Imobiliário Monopoly Monopoly Dreams É tipo um parquinho lá sobre o Banco Imobiliário Até o... Então é isso aí, gente Falou Até mais aí Falou